Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima, muito obrigada por perguntar. Mas antes, que haja luz. Comprei o ring light. Ai, Ana, outro ring light. É, o outro queimou. Enfim, no vídeo de hoje nós iremos assistir juntinhos os melhores momentos da Debra e do Charles da novela Totalmente Demais. A Debra é uma nerd, estudante de química, que tem poucos amigos, que é muito tímida, tem uma péssima autoestima. E o Charles é um garoto muito bonito, que é barman, é fotógrafo. E eles, no começo, não interagiam muito. Na verdade, eu não lembro de uma interação deles antes dessa cena aí. Vocês repararam que o Charles sentiu, né? Sentiu o impacto, não da batida, mas do olhar, do rosto, da perfeição que é a Debra. Porque, assim, ela é linda. Ela não sabe disso, mas ela é maravilhosa. E um dia, o Charles estava trabalhando como fotógrafo. E a Debra também trabalhava nesse lugar. A garota Totalmente Demais vende a maquiagem. Mas o produto é tão bacana que até a técnica responsável também usa. Uma coisa é maquiagem em Elisa, outra coisa é maquiagem em mim. Eu acho que você vai ficar linda. E mais uma vez, ele ficou babando nela. Mas a autoestima dela é tão baixa que ela não percebeu. Gostei de te ver de novo. Gente, se esbarra por aí. Tchau. Parece que alguém ficou encantadinho por você. Não, imagina. Bom, eu vou tirar a minha maquiagem, que eu acho que eu devo estar meio ridícula. Não, tá bonita, devia usar mais. Eu até que gostei de usar. Eu posso não ser irmã bonita, mas de vez em quando eu mereço me sentir bem, né? Dá vontade de pegar o teu braço, dar um chacalhão e falar Acorda, mulher, tu é bonita. Porque, assim, se você for feio, eu sou o que é. Eu queria te dar essa foto aqui. Tô bonita. Parabéns, nem tá parecendo eu. Eu não vou nem falar que ela tem autoestima baixa. Ela tem baixa estima baixa. Isso sim, porque não tem nada alto nela. Só que tem uma coisa. Deborah tem uma irmã, Cassandra. E a Cassandra, ela não bate muito bem na cabecinha, não. Porque quando ela descobriu que a irmã dela gostava do Fabinho, aquele cara que ela tava pegando, ela decidiu que queria juntar os dois. Porque ela queria ver a irmã dela feliz. Então ela pensou assim, o que é que eu posso fazer pra juntar a minha irmã com o Fabinho? Ah, já sei. Vou simular um assalto. Assalta ela. Vai, 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 vai. Pô, vai. Conflue, moleque. Pega ele. Não, não. Piscado? Desculpa aí, Deborah, mas a ideia não foi minha, não. Me dá falta de ar. Nada vai com o meu. Sandra! Por que é que você fez isso? Eu tô abrindo mão do cara que eu gosto, porque eu sei que você também gosta do Fabinho. Dá um jeito de resolver isso com a sua irmã. E depois de toda essa confusão, as duas irmãs se entendem, elas conversam, a Deborah fala pra Cassandra ficar com o Fabinho, já que a Cassandra gosta do Fabinho de verdade. E então acontece essa cena aí, que é o meu primeiro melhor momento. E aí, o que a Cassandra disse? Ah, por que você não vai lá? Ela quer? Uhum. Você tá bem? Tô. Ai, desculpa. Por tudo isso. Nossa, se fosse um bandido de verdade, eu ia te defender do mesmo jeito. Fala sério, imagina. Eu sei que vai parecer meio fora de hora, mas você toparia sair comigo? Como assim sair? Um passeio, sei lá. Não precisa ser hoje. Você tá com pena de mim. Não precisa ter. Eu só tenho que subir. Não é nada disso. Você pode ficar com todas as meninas, se quiser, aqui do bairro. Inclusive, deve ter pego várias meninas. Não. No concurso. Não. Não. Eu só quero sair com você mesmo. Se você estiver brincando com meus sentimentos, você percebe que isso é bem horrível. Querendo. Olha só, eu não quero saber, você me dá licença. Deborah! E então, depois desse acontecimento aí, o pai da Deborah, o seu Hugo, ele ganha na loteria. Hoje é dia de festa. Tá tudo liberado. Menos as minhas filhas. E no dia seguinte, o Charles vai procurar a Deborah, porque ele está afim da Deborah e ele corre atrás do que que é. Só que no meio do caminho, tinha uma Cassandra. Tinha uma Cassandra no meio do caminho. Cassandra, eu só quero falar com a sua irmã. Essa garota não tinha um amigo. Agora que tá rica, ela tá o quê? Tá popular? É isso? Vai embora daqui, porque não é casa da mãe de um ano, não. E teve um dia que a Deborah decidiu acompanhar os amigos dela até a boate. E quem trabalha nessa boate? O nosso querido boi mais dia, Charles. Charles ou Charles? Ah, eu vou falar Charles, que ele é brasileiro. E como quem perde tempo é relógio quebrado, o nosso boi magia gatinho Charles vai lá puxar assunto com a Deborah. E essas cenas são o meu segundo melhor momento. Deborah. Charles. Nunca te vi por aqui. E nem vai vir outra vez. É uma situação única antropológica. Você é cientista. Sou, sou. Aqueles dois são um exemplo perfeito de uma dança do acasalamento. E o Arthur é o clássico macho alfa. E você? Uma cientista que está vendo tudo pelo microscópio. A bebida, por favor. Eu vou atender. Mas não some. Estou adorando sua companhia aqui nessa selva. Você acha que um lugar como esse ajuda a chegar em alguém? Que ajuda são os peromônios. Oi? Substâncias que intensificam a atração. Por exemplo, a abelha, ela consegue sentir o cheiro de peromônio a 13 quilômetros. Você não está tão longe de mim. Eu estava falando da abelha. Eu não. Acho que eu fiquei tão distraída que eu não percebi a Elisa e o Arthur por embora. A Elisa não deve ter te chamado porque acharam que você estava se divertindo. Arthur, está feliz? Ah, eu preciso ir embora. Daqui a pouco eu te deixo lá. Muito obrigada. Você foi muito gentil. Você sabia que a noite sempre demora para passar? E hoje ela passou rápido. Eu não imaginava que eu fosse gostar daquele lugar, mas me diverti. Tchau. Posso te dar um também? Ô, me tira a boca da minha irmã, seu interesseiro. O quê? Gente, que vontade de pegar a carçana pelo cabelo e fazer assim. Ela falou essas coisas aí e a Débora acreditou porque a Débora tem autoestima baixa. Débora, ele só quer seu dinheiro. E o meu terceiro melhor momento é o Charles convencendo a Cassandra de que gosta da Débora. Ô, Cassandra! Você está querendo dar um golpe na Débora, só que eu vou defender a minha irmã. Eu tenho raiva e eu mordo. O que eu preciso fazer para você acreditar em mim? Quais são as suas reais intenções com a minha irmã? A única coisa que eu quero é fazer a sua irmã feliz. Eu sei que eu sou só um barman, mas não é de hoje que eu gosto dela. Pô, quando eu vi a sua irmã aquele dia na escada, foi ali que eu vi o quanto ela é delicada. E aqueles olhos de jabuticaba, tão lindos, mesmo quando tão tristes. Agora hoje, eles estavam alegres. Eu acho que é por minha causa. Depois dessa conversa, a Cassandra fica convencida de que o Charles gosta mesmo da Débora. E então ela conversa com a irmã dela, fala para a Débora que o Charles está apaixonado por ela. E a Débora acredita, decide conversar com o Charles. E esse momento é o meu quarto favorito. Você gosta mesmo de mim? Gosto. Você ainda gosta do Fabinho? Não tem nada a ver com isso. Só que as minhas paixões sempre foram platônicas. Eu também nunca namorei, sério? Não, fala sério. Você é lindo. Eu também acho que você é linda. Só que para eu ficar com uma menina, tem que ser mais que isso. Você sente alguma coisa por mim? Eu achava que eu gostava do Fábio, mas agora que eu estou aqui, eu só consigo pensar numa coisa. Tomara que seja a mesma coisa que eu. Desculpa, eu não queria atrapalhar vocês. Eu queria aproveitar e pedir a mão da sua filha em namoro. Bom, se a Débora quiser, e vocês podem se beijar na minha frente, eu não ligo. Seu Hugo, eu te entendo. Também tipo horrores. Eles são fofos demais. E sabe o que também é fofo? O Charles mostrando para a Débora que ela é linda. Eu nunca vi isso. Não tem mais que um cara que nem você. Eu sou um barman. Já você estuda, trabalha num lugar como esse, e é linda. E o melhor, você não sabe disso. Estava tudo indo bem na vida do nosso patinho fake. Na verdade, é um patinho lindo, que sempre foi cis e nunca foi feio. Até que a mãe da Débora, que tinha desaparecido assim que ela era belezinha, assim que ela nasceu, voltou. Tá bem pra caramba de vida, não tá não? Você só voltou por causa do nosso dinheiro. Vai embora. Vai daqui. E a nossa Débora é toda meiguinha, toda carentinha, sente falta de uma mãe, e então decide dar uma chance pra essa mãe. Eu gostaria muito de poder ter estado aqui durante todos esses seus primeiros momentos. O seu primeiro beijo, a sua primeira noite de amor. Você nunca... Mas eu não tô acreditando nisso. Débora, você desperdiçou aquele bofe gostoso. A mãe dela fala pra ela que ela tem que ficar com o Charles, sim, canta uma música pra ela, mexe com os sentimentos da filha, e a Débora fica decidida a fazer isso, a ficar com o Charles. E esse é meu quinto melhor momento, porque a série é muito fofa. Quer assistir um filminho na TV? Não, eu não tava pensando em aproveitar de outro jeito. Só você me falar o que você quer. Vamos dançar, luzir a madrugada. Quando certo alguém desperta o sentimento. É melhor não resistir e se entregar. Acho que eu entendi a mensagem. Não, calma. É que eu tô nervosa. Eu não vou fazer nada que você não queira. Não, meu pai gosta de me tomar água na madrugada. Desculpa, não. Relaxa. Tá bom. Não, não. Eu não consigo. Eu tenho vergonha. Você tem vergonha de mim? Eu tenho vergonha de meu corpo. Você não vai entender que você é lindo. A gente pode se falar amanhã? Se você quiser que eu vá embora, eu vou. E no outro dia, ele vai conversar com ela. Quer terminar comigo, né? Você vai ficar esperando uma nerd insegura? Não é nada disso. Não? Ah, você não quer passar a noite comigo? Claro que eu quero. Mas, ó, eu não vou te pressionar. É isso que eu vim dizer. E, gente, por que fazer o mínimo é tão fofo, tão bonitinho, né? Acho que é porque hoje em dia as pessoas não fazem nem isso. O mínimo. Mas, continuando, olha só a proposta que a mãe da Débora fez pro Charles. Eu não vou convencer a Débora a se aproximar de você. Só uma escolha é dela. Como também é uma decisão dela ir pra cama consigo ou não, a não ser que a mamãezinha dela a convença. E depois de ouvir um não, essa víbora decide separar os dois e olha só o que ela faz. Agora, você pode ir embora, por favor, que eu combinei com ela aqui daqui a pouco. Ai, eu sei. Seu moleque beijando na boca da mãe da sua namorada. Eu não tô acreditando nisso. A sua mãe me agarrou. E ainda põe a culpa em mim. A sua mãe veio aqui. Não, não, não. Eu não tô conseguindo ir pra essa cara. E eu confesso que eu fiquei potear com a Débora por ter acreditado na mãe dela. Ai, Ana, mas é a mãe dela. Ah, pelo amor de Deus, uma mãe que nunca ficou com ela, uma mãe que nunca limpou a bunda, uma mãe que não mandou uma carta, não mandou uma vírgula, não mandou um ponto final pra essa menina a vida inteira. Aparece do nada só porque ela ficou rica. Ai, é a mãe dela. É a mãe dela do fiofó dela, né? Não é mãe coisíssima nenhuma. É a mulher que pariu ela e depois abandonou. Não devia ter acreditado nessa mulher, não. Eu queria beijar a maluca da sua mãe. Você se pegou com a tal da Sueli? Ela me agarrou. Não tô acreditando. Mas eu tô. Esse truque é velho, gente. Deixa que eu resolvo. Felizmente, a Cassandra assume o papel de irmã inteligente da família e ela boga um plano pra desmascarar a mãe delas. Tudo isso? Só pra eu me afastar da pirralha? Sua interesseira. Posso te dar um conselho? Volta pra aquele teu namorado. Fui eu que agarrei ele. E vocês sabem aquela frase do Chave? Volta o cão arrependido com o Raul entre as patas. Então, essa é a Debra indo falar com o Charles. Mas, esse é meu sexto melhor momento porque, né, reconciliação é sempre bom. Oi? Oi. Achei que você não queria mais me ver. A gente pediu desculpas. Zé, eu já devia ter acreditado em você. Não precisa. A Maia não precisar pedir desculpas. Eu ouvi isso no filme. A gente pode voltar? E a gente nunca terminou. E eles continuam namorando, mais apaixonados do que nunca. E acontece a primeira vez deles e esse, obviamente, é meu sétimo melhor momento. Você achou que tá trabalhando? Tô de folga. Então, hoje a Pararoca vai piar. Você quer dizer, giri-poca. A Pararoca não canta porque é um fenômeno natural. O coração. comporta em si, mas não muito. Ó, vazamento. Acho que tá do lado de dentro. Não! A sala deixou a torreira aberta! Segura aqui, hein? Não! Não! Ai, não tá crescendo. E agora? Você não vai me pedir pra parar? Eu ia perguntar se foi bom pra mim. Eu sei que é meio clichê, mas eu quero saber. Foi como você esperava? Eu já tinha pesquisado bastante sobre o assunto. Eu sabia que meu batimento cardíaco ia acelerar e talvez, quem sabe, eu tivesse cãibres. Só que não foi como eu esperava. Não? Foi como eu queria e eu não sabia. Porque foi com amor. Você quer dormir aqui comigo hoje? Precisa perguntar? E no dia seguinte, depois que a Débora faz sérgio pela primeira vez, acontece a cena mais constrangedora que eu já assisti. Porque assim, eu senti vergonha pela Débora. Quer dizer, então que vocês... A minha menina cresceu. E essas lágrimas nos olhos? Não, chega! É isso? Bom dia, família! Pera aí. Rolou o que eu tô pensando. A sua irmã virou mulher. Charlie, meu chico! Vem vindo à família! O pai dela é muita gente boa, gente. Meu pai... Meu pai é só neném. Beijar na boca? Jamais, pai. Nunca relei minha boca em outra boca. Enfim, o meu último melhor momento é também a última cena do Charles e da Débora que é essa daí. Você trabalha a semana toda, estuda e aí no final de semana ainda vem me ajudar. Eu gosto de passar tempo com você. Sabe o que é engraçado? Eu nunca pisei naquela pista de dança. Vamos acabar com isso agora. Não! Não, não! Não tem vergonha, não. Não, não, não. Deve dançar. Com a bote vazia. Vamos. Você me daria a honra dessa dança? Eu não sei dançar direito. Nem eu. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir os melhores momentos do Charles e da Débora. Eu adorei assistir com vocês. Adorei rever tudo isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Veja outros vídeos aqui desse canal. Me siga no Instagram se você ainda não me segue. É anaclaudians. Um grande beijo. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.